Amigos e amigas do canal, vamos agora ao vídeo 18 da cortina dama. Na carreira anterior, nós terminamos com dois lacês. Agora, eu vou virar a minha cortina, e na carreira 18, eu vou fazer oito correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dou a laçada, e aqui, ó, nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Ficando assim, faço uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes de espaço, e aqui, ó, no ponto alto, nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço outro ponto alto. Eu vou ter que fazer quatro blocos duplos. Terminei os quatro blocos duplos, quatro pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, onze bloquinhos. Bom, gente, e deixa eu mostrar aqui pra vocês. E eu fiz um vídeo, como vocês sabem, falando que eu mudei a forma de fazer aqui o meio. Tava daquela forma, eu não tinha gostado, eu quis mudar, só que aí eu não quis excluir os vídeos que eu já tinha postado, porque as carreiras estão certinho. Aí, o que que eu fiz? Eu só gravei aquele vídeo falando a forma que eu fiz aqui, ó, na carreira 14, que eu iniciei os bloquinhos, que antes eram na cor branca, o meu, aí eu fiz na cor escura. Olha, observe que eu fiz os onze bloquinhos, aqui, ó, eu desmanchei, deixei as duas argolinhas na agulha, e aí eu dou a laçada, vou aqui, pego a linha preta, tiro ela, aí eu ajeito a branca, e com a linha preta, eu tiro, e puxo aqui. A branca, eu acerto que depois eu vou conduzir ela na volta, aí eu faço quatro pontos altos, na sequência. Terminei os quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos. Bom, gente, e agora, esse último ponto alto, esse último ponto alto que eu fiz, o que que eu faço? Eu deixo as duas argolinhas na agulha, largo a minha tira preta, o meu barbante preto, e começo a trabalhar com o branco. Aí, eu faço uma, duas correntes de espaço, e dou continuidade. Seis bloquinhos, dez pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, E, por último, quatro blocos duplos. Terminamos a nossa carreira dezoito. Então, gente, como eu falei, eu mudei aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu achei que, dessa forma, ficaria melhor, tá? Então, daqui pra frente, eu vou fazer assim. Se vocês quiserem fazer da forma que eu coloquei no outro vídeo, pode ser. Se vocês quiserem mudar também. E, agora, quem estiver fazendo só numa cor, muito que bem, belezinha, tá? Eu sou a Eliana Mariano, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Eu sou a Eliana Mariano, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.